Quero trazer aqui um assunto que está preocupando por demais ao nosso estado e especialmente a região do Vale do Açú. Como todos nós sabemos, apenas 2%, apenas 2% do território semiárido nordestino é agricultável hoje. O que aqui significa? Apenas 2% das terras tem solo fértil e água. Uma parte desse pequeno espaço está no Vale do Açú. E infelizmente, duas ações estão sendo colocadas em prática. Uma por parte do ICMBio e a outra por parte do IDEMA, para desapropriar áreas na zona urbana e na zona rural que alcançam uma parte desse pequeno território. E vai causar desemprego, vai causar êxodo rural, se isso for levado a efeito até o final. Então nós aqui na Assembleia Legislativa temos que colocar nossos olhos, porque essas ações, a exemplo também da engorda ponta negra, vai prejudicar o nosso estado. A exemplo da dificuldade de realizar a obra da engorda ponta negra. E agora o ICMBio e o IDEMA querem desapropriar áreas lá na cidade do Açú. Então o IDEMA, a área alcança a região de Linda Flor e o ICMBio no entorno da Lagoa do Piató. Nós estamos encaminhando requerimento a esses dois órgãos, ICMBio e o IDEMA, para que encaminhem informações à Assembleia Legislativa sobre essas iniciativas, que repito, vai provocar êxodo rural e causar desemprego e reduzir a capacidade produtiva. Em Açú se produz muitas frutas, se abastece a ceasa e se exporta para outros estados, para o sudeste do Brasil, as frutas aqui do Rio Grande do Norte. Então é muito preocupante a situação, esse desejo de desapropriar terras do Vale do Açú para criar reservas florestais. O Brasil está queimando em chamas, a Amazônia está queimando em chamas, o Pantanal queimando em chamas, em várias áreas. E o governo brasileiro e o governo do estado preocupados em desempregar o povo no Vale do Açú.